Vamos conhecer mais sobre duas dessas cidades que vão receber a tocha. Assim como os portugueses, a tocha também vai chegar à cidade pelo mar. Ao percorrer o centro de Vitória, a tocha olímpica vai encontrar prédios do século XVI. É em Vitória que a tocha vai encontrar Fábio Luiz, medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, na China, em 2008. Fábio torce para que as pessoas entendam o legado da competição. O legado da Olimpíada não é só estrutural, não é só aquela estrutura. O legado olímpico é aquela chama que fica de um país que cediu uma Olimpíada. Você vai ver que essa geração vai ficar marcada para o resto da vida. É também nas quadras que esse grupo espera brilhar. Eles fazem parte do projeto Sacando para o Futuro da Prefeitura de Vitória. Irineu quer ser levantador da seleção brasileira. Para isso, treina pesado e já conta com o apoio do Bolsa Atleta. Às vezes eu preciso de uma passagem para viajar, preciso de uma passagem para... Mesmo aqui no município de Vitória, preciso comprar material esportivo. E essas coisas sempre me ajudam. Eduardo, treinador da equipe, acredita que com a realização da Olimpíada no Brasil, muita gente vai querer trilhar o caminho do esporte. Essa Olimpíada, eu acho que no momento que ela começar, ela vai dar mais uma amplitude ainda. Porque o jovem vai ver na televisão, vai querer participar mais. E à medida que os resultados vão aparecendo, eu acho que isso vai motivar bastante. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que eu acho única. Separada de Vitória por uma ponte de 3 quilômetros e 300 metros de extensão, está a Vila Velha, que também vai receber a tocha olímpica. Aqui, nasceu o Espírito Santo, em 1535. Do outro lado da cidade está essa turma, soando firme em busca da vitória. O Matheus treina desde os 8 anos. Ele está empolgado com a passagem da tocha olímpica por Vila Velha. E sonha também disputar uma Olimpíada. Pensando futuramente em uma Olimpíada, mas o foco, primeiramente, é conseguir uma oportunidade e conseguir se tornar profissional. Tem a grande motivação de se tornar um grande jogador de futebol e, se for a vontade de Deus, conseguir ir para a Olimpíada. Ao chegar à Vila Velha, a tocha olímpica vai percorrer 13 quilômetros. O fim do trajeto marca onde tudo começou para o Espírito Santo. Na Praça Almirante Tamandaré, a tocha olímpica vai se despedir de Vila Velha. Aqui, ela vai encontrar uma das igrejas mais antigas do país. A Igreja do Rosário, construída em 1535 e que também é patrimônio histórico e cultural do Brasil. Mas antes de ir embora, a tocha vai encontrar a Natália, representante do Brasil na Rio 2016. É a primeira vez da ginasta numa Olimpíada. Ela, que também recebe o Bolsa Atleta, acredita que a competição é uma oportunidade para o Brasil. E a passagem da tocha já vai começar a deixar as coisas mais claras. É uma união mesmo do Brasil inteiro para torcer para os atletas brasileiros, para estarem sendo solidários, estarem sendo gentis nessa época de competição que vai ter muitos turistas aqui no Brasil. Então, acho que vai dar um start, o início mesmo das Olimpíadas vai ser durante essa passagem. Vai ser muito emocionante.